Candidatos a brigadistas florestais fizeram a prova física nesta terça-feira aqui em Palmas. 60 candidatos serão selecionados para o curso de formação. O teste é de caráter classificatório e eliminatório. Os aprovados vão prestar serviços voluntários na prevenção e combate aos incêndios florestais. Para o teste físico, os candidatos devem percorrer uma distância de mais de 2 mil metros, carregando uma bomba costal cheia de água de aproximadamente 24 quilos. Daqui, sairão 10 candidatos para atuarem na Brigada Florestal. No total, os candidatos devem dar 6 voltas na pista para completar o percurso. O objetivo dessa seleção é selecionar 60 brigadistas para atuarem no estado, nas 8 unidades do Corpo Bombeiro e junto ao Corpo Bombeiro nos incêndios florestais. Aqui no estado, a partir do mês de julho, já começam os incêndios florestais. E esses brigadistas que forem selecionados e depois treinados estarão junto ao Corpo Bombeiro combatendo esses incêndios florestais. Durante o teste, será avaliada a resistência muscular e a capacidade cardiorrespiratória do candidato. A realização é do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. Especificamente para essa prova, eu cheguei a fazer dois testes com a bolsa. Só que como a deles é de água, aí eu coloquei na minha mochila mesmo algumas garrafas e tudo. Fiz dois testes, então já tenho já uma condição física legal. Deu para fazer um tempo bom. Fiz dois testes, então já fiz dois testes com a bolsa. Fiz dois testes, então já fiz dois testes com a bolsa. Fiz dois testes, então já fiz dois testes com a bolsa.